Bem-vindos ao programa Mais Sem Paciência, que é a Suzana Vieira com as novinhas. É verdade, hoje eu tô assim. Sextou, e as dicas serelepes do final de semana estão aí, Gilbertinho Barros e o nosso querido prof. Carnola. Vai lá, professor querido, como é que você está, meu anjo? Ai, Emily. Tudo bem, Emily? Tudo bem, meu profeta. Eu chamo de Emily porque é mais garbunloso. Uma intimidade. Nós temos uma intimidade depois do terceiro uísque, você sabe muito bem disso. Meu jumento pra... Vamos tomar um... Um caputino. Frappuccino, amor. Não. Eu gosto do gintônica. Um negrone. Um negrone é muito bom depois do almoço. Um negrone por trás. Um geladinho. Um negrone depois da massagem no meio. É excelente. Que vontade de montar em você, Emily. E amanhecer gritando, upa, upa, cavalinho. Hoje já comecei a me deleitar com o Monange Chiboquinha logo cedo. Daqui a pouco, estarei mais louca que a Maria Alcina cantando Sandy Ann Jr. A vara do meu Little Harry já está toda rosadinha. Que tal brincar com a gente, Zuzu? Sei que você gosta de um roça-roça. E você, Adelare, que tal fazer um filho nessa careca de carpete? Parafraseando a filósofa Valesca Popozuda, hoje eu não vou dar, eu vou distribuir. Agora vem, leãozinho, deita essa pança por cima de mim, deita. Ah, carnalzinho, carnalzão. Por que você não cai de boca na manjubinha do leão? Faça com o meu cowboy de tronco. Vai! Solta! Cassinão! Solta, DJ! Vem, Brasil, não me diga não. Não me diga não. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Vem, Delare, traz meu chupi-chupi de rabo de galo, que hoje eu vou ficar mais louco que a mulher que empurrou o padre Marcelo Rossi. Vem, Sami, deixa eu dar uma dentada nessa bunda de lua. Vamos lá, fuzil. Põe a sacola na cara e coloca fogo no bombril. Vamos lá, emilhão, não me diga não. Para de encoxar, senhoras da fila do bandejão, porque hoje é dia de entupir o galo da Carol. Vem, Brasil, não me diga não. É o leão entrando de toca no céu, caçapão. Sextou, Brasil! Brasil! O que? O que? O que é isso? É o leão entrando de toca no céu.